Alguns anos atrás, ninguém imaginava um cenário como esse, no Rio Madeira, um rio volumoso, longo e de grande poder de trafegabilidade numa hidrovia de escoamento de cargas. Hoje, toda a sua extensão está comprometida após a construção e o impacto das hidrelétricas de Giral e Santo Antônio. Os reflexos são praias intermináveis, cansativas para você caminhar, mas que a cada dia insistem em cruzar o Rio Madeira. O caminho ainda está distante, mas, anos e anos, o Rio Madeira está afinando. As águas do Madeira estão secando. Com imagens de Jean Leite, reportagem de Cheguinha de Maitá, aqui a gente mostra a verdade. Forte abraço a você que nos segue na rede social. Fique ligado e vem com a gente. Fique ligado e vem com a gente.